Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 51. Do curso de questões resolvidas de lógica da Fundação Carlos Chagas. São 100 questões resolvidas, estamos na questão número 51. Uma questão agora de 2013 da Fundação Carlos Chagas, no concurso de técnico-judiciário-administrativa TRT 5ª Região, lá na Bahia. Concurso realizado agora no final de 2013 na Bahia, TRT. Veja a questão, que tranquilidade, todos os nossos alunos acho que deitaram e enrolaram nessa prova. Nós fizemos muitas questões e estamos fazendo várias questões de lógica da FCC. Veja aqui, observando os resultados das multiplicações indicadas a seguir, pode-se identificar um padrão. Quer dizer, nesses números aqui há um padrão. Quando ele faz 11 por 11, multiplica, dá 121. Repara, 1, 2, 1. É simétrico, né? Quando ele faz 111 vezes 111, dá 1, 2. Aí aparece o 3, depois 2, 1. Foi crescendo 1, 2, 3, depois 2, 1. Sempre simétrico. Aí ele faz outras coisas. Ele botou aqui, ó, 101 vezes 101, dá 1, 0, 2, 0, 1. Ó, 10.101 multiplicado por 10.101 dá 1, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 1. Depois ele dá mais dois resultados. De acordo com esse padrão, o resultado da multiplicação deste número por este número, quer saber o resultado da multiplicação desses dois números, ó, é igual a? Ah, vamos à solução. Olha que solução tranquila, olha que solução tranquila. Primeiro vamos ver os resultados que ele deu. Primeira informação que ele deu. Solução. Primeira informação que ele deu para a gente, primeira dica foi a seguinte. Quando ele multiplica 11 por 11, o resultado é 1, 2, 1. É simétrico, sempre acaba com 1, tá vendo? Depois ele deu um outro resultado, que foi assim, ó. 111 multiplicado por 111. Ele deu como resultado, ó, repara, ele deu 1, 1. 1, 2, 3. Depois volta, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Eu pergunto para você, com esse padrão, se você multiplicar 11 por 11, dá 1, 2, 1. 111 por 111, dá 1, 2, 3, 2, 1. O que você acha que dá se você multiplicar 1111 por 1111? Bem, mantendo esse padrão, é fácil você ver que vai crescer e depois vai diminuir. E vai ser simétrico. Então, olha, quando tinha 3, 1, apareceu um 3 aqui. Aqui vai ter que aparecer um 4. Então vai ser, ó, 1, 2, 3. Agora vem o 4 e volta. 3, 2 e 1. Essa conta vai dar esse resultado, com certeza. Mas vamos voltar e ver mais o que ele deu. Então, ele deu isso, já usei. Ele deu isso, já usei. É um padrão. Agora, atenção nessa informação que ele está me dando. Se você fizer 101 vezes 101, dá 1, 0, 2, 0, 1. Repare que no fundo, no fundo, é como se ele tivesse colocado entre esses dois 1s, 1, 0. Entre esses dois 1s, 1, 0. Isso quer dizer que o resultado entre 1 e 2, entra 1, 0. Entre 2 e 1, entra outro 0. Vamos lá, vamos lá. Por exemplo, ó, dessa primeira informação. Se eu pegar, colocar um 0 no meio de cada um aqui, no meio de cada algarismo, colocar um 0, eu coloco também no meio dos outros. Isso quer dizer, ó, está 1, o 1 está com 0 no meio, 101, vezes. O 1 está com 0 no meio, 101. Depois, 121, aí está com 0 no meio, outro 0 no meio. 1, 0 no meio, 2, 0 no meio, 1. Esse é o resultado que ele me deu. Seguindo esse padrão, o que daria aqui, ó? 111 vezes 111. Vamos tacar um 0 no meio de cada um aqui, ó. Então, você teria 1, aí está com 0 no meio. Depois, 1, tá com 0 no meio, 1, vezes. Então, agora, 111 de novo, 0 no meio. Aqui, 1, 0 no meio. Fica 1, 0 no meio. Aí, vem 1, 0 no meio, vem 1. Ora, o resultado vai ser colocando os 0s no meio. Então, 1, aí, ó, tá com 0 aqui no meio. 2, tá com 0 aqui no meio. 3, tá com 0 no meio. 2, tá com 0 no meio, 1. Observe que é o resultado que ele deu, ó. Esse é o resultado que ele me deu. Olha aqui, é isso que ele me deu. E agora, vamos ver a pergunta dele. Ele quer saber quanto vale isso. Quanto vale isso? 10, 10, 10, 1, vezes 10, 10, 10, 1. Quanto vale isso? Tranquilo, vamos responder. A pergunta dele é, olhando para cá, Quanto vale 10, 10, 10, 1, vezes 10, 10, 10, 1. Ora, esses números aqui surgiram colocando 0 aqui no meio. Então, repara que tem 4 1s, 4 1s. Então, vamos dar resposta. A resposta é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, vamos lá. 1, olha aqui, 1, bota um 0 no meio. Depois vem 2, 2, bota um 0 no meio. Depois vem 3, bota um 0 no meio. Depois vem 4, bota um 0 no meio. Depois vem 3, bota um 0 no meio. Depois vem 2 Bota um zero no meio E 1 Este é o nosso resultado Observe que fica 10, 20, 30, 40, 30, 20 e 1 Sempre termina com 1 10, 20, 30, 40, 30, 20 e 1 10, 20, 30, 40, 30, 20 E termina com 1 Vamos ver qual é a alternativa correta? Você observa que aparece aqui 10, 20, 30, 40, 30, 20 e termina com 1 Resposta é a letra D de dado Letra D de dado Foi simples, simples, simples Letra D Letra D Então o esqueminha era ter Escrito e logo este negócio aí E vê que era apenas colocando 0 aqui no meio 0 no meio de cada algarismo Você chega ao resultado Interessante, né? Letra D de dado na questão Número 51 Do TRT lá da Bahia, né? Lá na Bahia, naquela terra linda, maravilhosa Eu espero que você esteja acompanhando Que tenha resolvido essa questão também com facilidade, né? E vamos continuar até atingir as 100 questões do nosso curso está rolando Sem questões de raciocínio lógico No curso do professor Joselias Vamos ficando por aqui Uma boa sorte Bons estudos E até a próxima questão Obrigado, até lá Obrigado, até lá Obrigado, até lá O que é isso?